Porque a casa é um aconchego, pode ser em qualquer lugar do mundo que você vá. Tudo que se tem de melhor é nosso no Brasil. Tudo que você falar em excelência brasileira vai ter que estar incluída majoritariamente a população preta, indígena, periférica brasileira. Eu vejo o nosso empreendimento, a Casa de Sal, como um mecanismo de prosperidade. E se conectar com a minha socialidade, colocar isso no meu trabalho, colocar isso nos figurinos, nas roupas. E tudo que eu faço é estar potencializando tudo que eu sou. E aí E aí E aí E aí E aí